O poder de Moisés em minhas mãos. Não se esqueça que agora você tem uma dívida grande comigo. Terei o maior prazer em pagar. Vamos. Você nunca mais vai entrar no palácio. Cala a boca. Vai, vai passear com essa loucura, vai. Você pode inventar o que quiser, porque o rei jamais... Bocavão! O rei a deixou entrar. O rei a deixou entrar no palácio. O rei a deixou entrar no palácio. É bom que seja verdade. O rei a deixou entrar no palácio. Nada como voltar ao lar. Mãe. Ai, que susto. Desculpe. A senhora viu meu cajado? Não. Já procurei em todos os cantos e não está em lugar algum. O rei a deixou entrar no palácio. Amém. Espero que os soberanos me perdoem por me apresentar com esses trapos. Infelizmente, não possuo nada digno para vestir no momento, mas pelo menos trouxe comigo algo muito valioso. Creio que o reconhecem, não? É o cajado de Moisés? Sim. Pode parecer um pedaço de madeira comum e ordinário, mas é com isso que ele tem perturbado o reino. Imagino que mesmo estando no conforto do palácio, estejam sofrendo com essas pragas horrorosas, todas de muito mau gosto. Só podiam ter vindo mesmo de um deus de escravos. Está me dizendo que o poder de Moisés vem disso? Exatamente. E como sabe, como conseguiu? Apesar de alguns percalços, minha filha, os deuses nunca me abandonaram. Nunca fui tola e nem enlouqueci. Como minha aparência pode sugerir? Eu não viria até o rei do Alto e do Baixo Egito se não soubesse o que estou falando. Sem esse cajado, Moisés não é nada. Me dê isso aqui. Claro, senhor. Eu vim aqui para trazer ao rei a arma que tanto precisava para mandar Moisés de volta às areias do deserto. Mas acho que os deuses ficariam satisfeitos se o soberano demonstrasse sua benevolência com uma serva tão dedicada como eu, não acha? O que você quer?